Então, como é que funciona o Sherlock? O Sherlock é um programa específico para o processamento de imagem, ao contrário do MATLAB, que na verdade faz processamento de imagem e muitas outras coisas. E quando arrancamos com o novo programa, portanto, como é que eu sugiro que se use o Sherlock? Sugiro que se faça sempre o seguinte, portanto, nós temos uma pasta e nessa pasta vamos pôr os vários exercícios e vai ser uma pasta por exercício, portanto, se eu quero começar a fazer o exercício 1, eu vou fazer EX1P3, porque isto é a minha turma P3, para vocês seria só o exercício 1. Depois, criei a pasta e vou arrancar com o Sherlock. E a primeira coisa a fazer é gravar, ok? Portanto, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer quando arranca com o programa é gravá-lo no sítio certo. Save us. E aqui temos que ir para o sítio onde está a minha pasta, que no meu caso é a aula 12, exercício 1P3, está aqui a P3, e eu chamo sempre main ao meu programa, vocês podem chamar o que quiserem, mas mais vale chamar em main, não vale a pena chamar em exercício 1, porque isso já é o nome da pasta. Pronto, está aqui o main. Depois, o Sherlock é um programa que tem várias janelas e o layout pode ser o que vocês quiserem, mas vocês podem arrastar isso para aqui, por isto lá, por isto aqui e por aí fora. Eu tenho a mesma conversa que tenho com o MATLAB, ou seja, eu digo o seguinte, eu já tenho experiência nisto e tenho uma lógica da organização das coisas que têm a ver com funcionalidade, ou seja, porque é mais fácil assim, não é porque achei que era assim. Muitas vezes vocês põem as janelas no sítio só porque sim. Portanto, se não têm uma razão muito forte para fazer de uma certa maneira, façam à minha maneira, ok? Pelo menos enquanto não têm experiência. Ora, e a minha maneira é o seguinte, por exemplo, uma das coisas que a malta faz muito mal é pôr, por exemplo, aqui as instruções. Imaginem que as instruções estão aqui e está ali o programa. Ora, este programa que está aqui no canto superior direito, para um programa o que é mais importante é termos o máximo de espaço vertical possível para vermos o máximo de programa possível. Se vocês põem isto assim, como há muita gente que põe, você não consegue é começar a programar por um buraco de fechadura. Portanto, isto não faz sentido assim. Por isso é que o que eu recomendo que se faça é pôr o programa numa aba só e depois põe as instruções numa aba mais à direita, que se faz assim. E depois têm também outra coisa que são as variáveis, que podem pôr nessa aba mais à direita. Largam ali no meio. E ficam aqui com instruções, variáveis, e já agora falta aqui uma que é o watch. Também vai dar jeito e que também pode ser posto mais à direita. Portanto, eu diria que à esquerda as nossas janelas das imagens, à direita o programa e depois numa outra aba um bocadinho menos à direita. As instruções, as variáveis e o watch. Se não tiverem uma forma, uma ideia melhor, façam desta maneira. Não deixem só as coisas onde estão, não comam aquilo que os dão assim sem pensar. É a minha sugestão. Pronto, então, dito isto, como é que nós agora podemos fazer... Opa, já estou a fazer as neiras. Como é que nós podemos fazer para programar? Nós vamos pôr aqui um conjunto de instruções sequenciais aqui e o programa vai correr de cima para baixo, sequencialmente. Sempre que nós pegamos numa qualquer função, por exemplo, vamos ver aqui uma função para somar, ou para adicionar. Se eu puser aqui esta função a adicionar, arrastei para lá, a função diz assim, ad, a, e depois, aquilo que eu estou a pôr agora azul, diz assim, number, zero. Isto é o nome da minha variável. É o ar, não é? Isto é o nome da variável. E depois, na esquerda, tem um n, grande. E tem um, neste caso, não tem mais nada, só tem um link deste tipo. O que é isto quer dizer? N é o nome da variável. Uma variável pode ser N, P ou S, em função de termo numérico, quer dizer, um escalar. P quer dizer um pouco, e um S quer dizer um texto. E depois, as variáveis podem ser de entrada ou de saída, portanto, esta setinha numérico, quer dizer que é uma variável de entrada. Por exemplo, se me fizerem dizer um pouco de saída, eu não seria uma função qualquer, um pouco de todo, em função de ordem, há de ser, com certeza, teria a ver aqui. Portanto, isto é um pouco de saída. Isto quer dizer que não é um ponto, é um arreio de pontos, um conjunto de pontos. Neste caso, um conjunto de pontos terceiro. Aqui, por exemplo, não se queria indicar. Portanto, se pode dizer o quê? Que a letra é o tipo variável, aqui, quer dizer que é um ponto. Aqui, quer dizer que é um alto ponto. E este tipo, quer dizer que é uma arreio de pontos. Isto é muito importante perceber. Por exemplo, eu não consigo, eu arraso, mas eu, por exemplo, eu não consigo arrastar praia que tenho que ter, não posso dar uma entrada no número, um ponto. Eu só posso dar um número para entrar no ponto. E um ponto para entrar no ponto. Portanto, eu tenho que arrastar sempre variáveis que são de saída do sítio, para entrar no outro, e elas têm que ter o mesmo motivo. Ok? Vamos ver exemplos mais concretos. Agora continuamos a fazer os exercícios. Em termos de teoria, nestas aulas de Sherlock não há teoria. Portanto, a teoria é a mesma que estivemos a aprender, agora a lógica é ir aprendendo a usar o Sherlock para fazer as mesmas coisas que já fazíamos em Matlab. Portanto, minorizações, encontrar limites, esse tipo de coisas, o pré-processamento é o que vamos fazer em Sherlock. Então, passando para o exercício 1, Diga. Ah, mas eu não tenho? Então, pera lá que eu mando-lhe. Onde é que isso está? Você não lhe pode mandar? Diga-lhe o e-mail e ela manda-lhe. Porque assim eu vou andando e você já tem. Não se importa? É, ó Jorge, diga-lhe o seu e-mail e assim a Magda já o ajuda. Que assim eu não paro com algo. Não, 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 não. Ou isso. Então, diga-lhe já os da próxima aula. Assim ele já fica com eles. Obrigado. Pronto, então aqui nos exercícios, o primeiro é para fazer uma contagem básica de objetos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma janela para ter a imagem original e depois outra para fazer o processamento. Ora, esta é a minha janela original. Reparem que aqui eu no meu programa tenho o reflexo de ter esta janela. Está aqui o Image A. É o nome dela. E eu posso vir aqui às opções dela e mudar para Win. Eu digo sempre Win porque é a janela, o Window. Original. Porque isto vai ter a imagem original. E aqui nós vamos ter que escolher quais são as imagens de entrada. Podem ser imagens ou câmaras. Neste caso, câmaras só se pagássemos. Nós não pagamos. Portanto, vão ser só imagens. Neste caso, na verdade, uma sequência de imagens. Então, vamos aqui procurar a sequência... A sequência... Ah, você tem que lhe dar as imagens também. Desta é da outra aula. A sequência SW... Não é SW... É o SEEDS... É SDS. Ok? Portanto, isto com... Ao fim e ao cabo, é uma pasta que tem 4 imagens. E basicamente, cada programa do Sherlock vai processar uma imagem. Se nós carregamos no Play, ele passa para a próxima imagem e processa. Processar quer dizer executar o código todo. Neste caso, é só mostrar a imagem. Mas já estamos a ver aqui imagens diferentes a serem processadas. Ok? Também podem pôr isto em contínuo. E ele está sempre a processar todas em contínuo. Mas, normalmente, fazemos um álbum. Em contínuo é mais na indústria. Dito isto, o que é que nós agora queremos fazer? O objetivo, recordo, é... Vou apagar aqui este dado, que foi um exemplo. O objetivo, recordo, é... Nós contarmos o número de objetos. Portanto, o que nós vamos fazer é binarizar esta imagem. Para que os objetos fiquem pretos e o fundo branco. Lembram-se que em MATLAB era sempre o contrário. Os objetos eram sempre brancos e no fundo era sempre preto. Aqui, no Sherlock, podemos usar qualquer uma das convenções. Só temos é que dizer-lhe qual é que estamos a usar. Portanto, nós podemos, sem problema nenhum, ter o fundo branco e os objetos pretos e contar com isso. Portanto, mas primeiro temos que binarizar. Então, para binarizarmos, o Sherlock nunca faz o processamento das coisas numa imagem inteira. Ele faz sempre o processamento numa seleção de alguns pixels. Essa seleção de alguns pixels pode ser feita de maneira diferente. Pode ser feita, por exemplo, escolhendo os pixels que estão dentro de um quadrado. E eu aí tenho que fazer um quadrado. Pode ser os pixels que estão dentro de um círculo. E eu aí tenho que fazer um círculo. Pode ser os pixels que estão ao longo de uma linha. E eu aí tenho que fazer uma linha. E por aí fora. Mas qualquer processamento que nós façamos tem que ser sempre em cima de uma pré-seleção de quais são os pixels que vamos processar. Neste caso, nós queremos processar a imagem toda. Portanto, o que temos que fazer é criar um ROI retangular que na verdade tem que ser da imagem toda. Portanto, eu vou ter que o arrastar até ele ficar a bater na imagem. Mas este processo é impossível de fazer com precisão. Eu não posso andar aqui a tentar arrastar. Portanto, há aqui um botão que é o fit to image. Se eu fizer o botão direito em cima tem aqui o fit to image. E o ROI fica direitinho encaixadinho na imagem. Qual é o problema disto? É que como ele está muito encaixado imagina que eu agora digo para binarizar. Se eu disser para binarizar aliás, eu vou fazer. Venho aqui e digo vamos binarizar isto. Trash Hold. Portanto, aqui nos pré-professadores eu digo vamos fazer um Trash Hold adaptativo o que é mais... é fixe porque ele descobre logo os limites certos. E portanto, quando eu corro o meu programa eu na verdade fiz uma coisa mal. Deixem-me voltar atrás. Vou voltar atrás. Vou apagar este ROI. Está bem? Porquê? Porque eu quero que nesta janela eu consiga ver sempre a imagem original. Portanto, na verdade eu quero é fazer uma nova janela e depois um ROI nessa janela. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou pôr esta janela mais pequena. Vou aqui criar uma nova janela. Vou pôr aqui à direita. E vou às opções dela e dizer assim olha, esta janela vai-se chamar Win Processing. Portanto, esta é a janela do processamento. E a imagem que ela vai ter vai ser... Não, agora já nunca mais... Nunca vou ler em duas janelas imagens ao disco. Eu vou aí buscar a imagem que está na original. Portanto, eu vou buscar a janela original. Pronto, ou seja cá tenho eu a imagem original à esquerda e neste momento a imagem original no meio. Agora vou fazer o tal meu retângulo. vou fazer o tal retângulo fit to image porque eu quero ter uma com o resultado com a original e a outra com o resultado da minorização. Não são duas imagens, são duas janelas. A segunda foi aqui a este sítio. Onde está? Não? Olha, você não consegue ver. É uma câmera, exatamente. É uma câmera. À direita do círculo azul. Pronto, então isto para dizer o quê? Ah, tenho o meu retângulo e agora tenho que fazer o fit to image. Ok? E agora vou às opções do meu rect A ou seja, vou aqui botão direito. Aqui nos pré-prescedores vou fazer o tal threshold. Carrego no T e começo a procurar mais para baixo um bocadinho até me aparecer o threshold adaptativo. Ok. Portanto, neste momento o meu código é pega na imagem original e depois numa outra janela tem um ROI que é do tamanho da imagem e faz um threshold adaptativo. E sempre que eu carrego no play impecável. Está a funcionar. Porque nas opções da segunda janela eu disse que ele ia buscar a imagem que ele tinha não era ler do disco era ir buscar à janela original a imagem que lá está. Agora o ROI. O problema do ROI é este. É que o que é que é minorizar uma imagem? É ir a todos os pixels. Neste caso eu não vou a todos os pixels da imagem vou a todos os pixels que estão dentro da janela do ROI e nesses pixels em particular se estiver acima do limite põe branco se estiver abaixo põe preto. Por exemplo, se o meu ROI fosse mais pequeno eu acho que posso pôr mais pequeno ou não posso? Eu queria não era este é que eu não estou a conseguir pegar nele é este agora sim já consegui pegar se o meu ROI fosse mais pequeno e se eu corresse o que é que eu estava a fazer? Estava a binarizar só dentro daquele retângulo. Faz sentido. Mas como nós queremos binarizar a imagem toda nós pomos o ROI à volta com o fit to image. O problema é que o que é que aconteceria se eu agora tivesse um retângulo que me sai fora da imagem? O que é que é binarizar um pixel que está fora da imagem? Isso não faz sentido não dá para fazer. ou seja o problema de pôr o retângulo assim tão grande é que eu facilmente arrasto sem querer e faço uma coisa destas ainda que menos visível e quando eu vou correr o meu programa ele diz assim olha o ROI está fora da imagem está aqui este erro a forma de evitar isto é depois de eu fazer o fit to image no ROI de eu fazer aqui o fit to image e eu garantir que não o consigo arrastar fazendo um lock position portanto eu vou andar sempre a fazer fit to image lock position fit to image lock position que é para não ter problemas dele ser arrastado e depois ficar fora da imagem. Eu sei que não o quero arrastar portanto este eu bloqueio e já não consigo interativamente arrastá-lo. Pronto, dito isto já temos uma imagem a ser binarizada o que é que fazemos a seguir? Vamos usar uma função parecida com o BWLable portanto uma função que consegue separar os objetos da imagem por conectividade um objeto como nós tínhamos definido em MATLAB era uma região de pixels brancos todos ligados entre si neste caso os objetos podem ser também pretos portanto também podem ser uma região de pixels pretos todos ligados entre si ou seja cada semente aqui é um objeto como é que nós conseguimos então separá-los? Vamos ao nosso retângulo e vamos aqui aos algoritmos qual é a diferença entre pré-processadores e algoritmos? Pré-processadores são funções que como resultado dão uma imagem por exemplo se eu negar uma imagem o que era preto fica branco isso é um pré-processador se eu binarizar o que era cinzento fica preto ou branco é um pré-processador portanto todos os pré-processadores devolvem uma imagem os algoritmos por sua vez em vez de devolverem uma imagem devolvem variáveis por exemplo um algoritmo para calcular a média do valor dos pixels devolve um número que é a média e por aí fora neste caso nós temos então um algoritmo chamado connectivity binary connectivity binary ok? que vai fazer a tal divisão dos objetos vai encontrar os vários objetos na imagem vamos parametrizá-lo então temos que mexer em várias coisas aqui no connectivity binary primeira das quais temos que ter a certeza como eu vos disse ele usa duas convenções diferentes podem os objetos ser pretos ou brancos e nós temos então que lhe dizer olha os objetos são pretos ou os objetos são brancos é o que faz aqui este black globes se eu lhe disser que os objetos são brancos ou seja que os black globes são false ele encontra um objeto branco que é todo o fundo estão a ver aqui esta cruz é o centro do grande fundo do fundo do objeto branco se eu carregar em true ele encontra-me os objetos pretos neste momento para cada objeto está-me a mostrar um canto para a esquerda o centro e o canto para a direita vocês podem vir aqui em baixo e fazer o bounding boxes a true no display e o labels a true também onde é que isto está? nas opções do connectivity binary e agora nós já temos uma caixa à volta de cada objeto o seu número associado ao seu label que é dado como dava o vw label portanto é a ordem que ele lá escolhe e depois reparem que há aqui um objeto que não está a ser encontrado isto é porque também há aqui um parâmetro muito importante que é o max returned o max returned devolve o número máximo de objetos que podem ser encontrados portanto eu tenho que ter a certeza que o max return é sempre maior que o máximo admissível ou possível de objetos que vamos encontrar vou pôr aqui 100 e agora ele já encontrou o vigésimo objeto que é o vigésimo feijão ou se menos acho que está tudo portanto onde é que eu mexi? é a malta perguntando-me sempre isso então mexi no max returned mexi no bounding boxes mexi no labels e depois lá em cima mexi no nem nada mexi no problema ok ok então como eu vos disse este connectivity binary é um algoritmo está aqui e como é um algoritmo devolve um conjunto de variáveis cá estão elas reparem que aqui tudo isto é verde tudo isto tem setinhas verdes quer dizer que é tudo saída tudo coisas de output portanto ele devolve um conjunto de coisas que nunca mais acaba vamos olhar uma por uma a primeira é um número porque diz um n que é o count é o número de objetos a segunda vamos para a terceira antes da segunda a segunda é um p portanto é um conjunto é um ponto mas tem o array tem o parênteses reto portanto é um conjunto de pontos e tem uma setinha verde portanto é um conjunto de pontos de saída que são os centróides ok então ele dá as coordenadas dos centróides em variáveis do tipo ponto numa lista deles porque são vários objetos é uma lista de pontos uma lista de centróides a segunda aqui este que estou agora a selecionar aqui é o centróide zero estão a ver ali um zero quer dizer que é o centróide do primeiro ponto ou seja do índice zero às vezes dá jeito para onde só quer o primeiro isto é tipo um atalho só para ser mais fácil reparem que como isto é o centróide do zero não é uma lista de pontos é só um ponto e por isso o tipo dele é um p de saída mas que não tem os parênteses retos faz sentido? depois por exemplo outro aqui que também vamos usar daqui a bocado que é o ângulo é a elipse ainda não dá por exemplo a área mas aqui temos também a área dos objetos neste caso a área é um escalar portanto é um número ou seja é um n é de saída porque tem a setinha verde e é uma área para cada objeto portanto é um array de áreas por isso é que tem os parênteses retos faz sentido? portanto se nós queremos contar os objetos aqui onde é que qual é a variável que tem o número de objetos é logo a primeira o count aqui nós já temos o número de objetos que queremos podemos inclusivamente ver o valor desta variável enquanto processamos o código para isso é que serve este watch vou arrastar o count para dentro do watch portanto eu carrego aqui no count e arrasto e ele diz ali olha o count é 21 se eu correr o meu programa olha agora contei 20 objetos agora contei 19 agora contei 20 agora contei 27 e para aí fora ok? portanto o que é que nós queremos agora? agora que já sabemos qual é o número de objetos o que nós queremos é desenhar aqui um texto com um número de objetos para isso vamos querer criar uma função que cria um texto para escrever para o terminal do matplaco agora contei 20 nós temos aqui uma variável a igual a 3 isto é o número e depois nós queremos escrever um texto bonito que deveria dizer o valor de a de a é 3 isto era o que nós queríamos dizer no camando do item do matplaco então o que é que nós tínhamos de fazer? tínhamos de fazer um disco que era a função para escrever para o terminal do matplaco tínhamos de dizer que queríamos juntar um passo de texto fixo que é o valor de a é ou seja tínhamos de juntar várias coisas porque isso é que vinha com um quarentese rec isto era para juntar chama-se concatenar depois tínhamos aqui um livro que era pixa que dizia o valor de a e esta é pixa em matplaco na verdade é assim complicas ok? e depois queríamos juntar o número a então tínhamos aqui um a só que se pudéssemos aqui um a o que é que nós estávamos a juntar? estávamos a juntar texto com um número e dava barraco tínhamos que converter o número que estamos a juntar para texto fazemos aqui o número do sr ok? portanto converte o número em texto e junta num pedaço texto fixo para aplicarmos o valor de a é 3 e será que podemos em quarto lado em shell fazemos uma coisa parecida mas com conclusões diferentes neste caso vamos usar uma função chamada printf eu vou buscá-lo aqui portanto eu vou aqui às minhas instruções vou aqui à minha string e temos aqui uma coisa chamada printfnum então eu vou ao meu printfnum arrasto reparem que eu quando arrasto eu tenho que escolher um sítio para largar e o ideal é largar no sítio onde eu quero que a minha função fique abaixo ou seja o que é que eu quero dizer com isto se eu largar isto no recta isto fica abaixo do recta se eu largasse isto por exemplo no winoriginal ficava abaixo do winoriginal portanto o sítio onde se larga o arrasto é importante depois temos então aqui o printfnum que na verdade eu acho que poderíamos repor deixa eu também podia ficar aqui acho não ou não não pois lá está se eu pusesse aqui ficava no sítio errado ok não espera lá já estou a fazer as negras é assim pode ficar em vários sítios mas tem que ser portanto eu só posso formatar a minha string depois de fazer as contas para saber quantos objetos há depois só de produzir este count é que eu consigo fazer portanto tem que ficar necessariamente abaixo do connectivity binary depois este printfnum então vai ter isto vem do c em c como é que nós conseguimos criar um texto com um número lá dentro nós usamos uma coisa que é o percentagem f percentagem f quer dizer põe aqui o número e este número vai ser formatado o que é que eu quero dizer com isto este número 3 quando é passado para isto pode ser com o 3 ou com o 3.0 ou com o 3.0 ou com o 0.3 portanto podemos representar o número de várias maneiras a forma como o representamos tem a ver com esta formulação se eu quiser apresentar 0.0f aqui é o número de casa de inteiro inteiro aqui nós colocamos um 4 um 5 vamos por aqui um 4 e depois aqui é o número de vírgulas número de vírgulas portanto aqui de cada desta vez aqui este aqui no nosso caso o grande o número de objetos o número não há de entender não há de entender portanto vamos continuar 0 se o f é o tipo de variável nós não usamos sempre o f em c com isso o d o f aqui usamos sempre o f portanto se nós fizermos 0.0 perdão 4.0 quer dizer 4 casas inteiras 0 casas decimais f porcentagem 4.0f ele vai fazer vai lá pôr o valor da variável como texto agora só precisamos de pôr o texto que queremos pôr antes portanto dizemos assim temos 4 desculpa 2 podia ser 2 sim mas eu só para ter a certeza imagina que eu conto sem objetos o 2 já dá pronto de casas inteiras temos porcentagem 4.0f objetos ok portanto eu aqui já posso pôr então vou fazer duas coisas ao mesmo tempo faço a conversão e faço a concatenação toda ao mesmo tempo reparem que e agora reparem isto é a minha formatação que era uma string de entrada e agora tem aqui o meu número ou seja qual é o número que vai ser substituído ali pelo 0.4f boa ainda diz para você que não gosta de Sherlock e agora já temos aqui o nosso formato de string podemos pôr este no watch para verem ora se nós pôrermos isto temos que pôr aqui o valor maior se quer para se poder ver temos 20 objetos temos 19 objetos temos 20 objetos temos 27 ok já temos então uma string com o texto que queremos agora é só pôr o texto na imagem para isso instructions IO annotations text então o nosso texto vai receber uma localização neste caso R0 é o ponto superior esquerdo deixa ficar está tudo bem o label é o texto que eu quero escrever então vou arrastar o formato de string que me saiu do printf num para lá a cor se puserem por exemplo 255 é vermelho e depois diga um canal isto não é uma imagem não, não, não a cor é um bocado mais tricky eu só decorei que o 255 é vermelho mas a cor se quer uma conversa sobre a cor assim mais hardcore tem que vir aqui more on colors pronto na verdade você está a pôr um valor decimal que responde ao hexadecimal que depois lhe dá o RGB ok portanto tem que ver aqui por exemplo vamos pôr um um fusquia já que você quer assim umas coisas esquisitas vamos pôr um fusquia eu estava a tentar fazer a cor ambiental ops não consigo fazer copy paste a sério a sério copy é Windows a sério não dá para fazer copy paste pronto então vou escrever à mão tenho mais 167 1935 graças vamos lá ver se isto ficou mesmo com a cor qual era a cor fusquinha não sei o que é isto não funciona nada não vejo fusquinha ah está na original está bem está bem temos que pôr isto reparem há aqui umas coisas que estão estranhas que é reparem na hierarquia das coisas eu tenho a minha original depois tenho o Win Processing dentro da original isto não faz muito sentido ou seja eu tenho que ter o Win Processing fora da original portanto eu vou arrastar para aqui ok e depois esta parte do texto não é na original há de ser no Win Processing portanto eu vou arrastar este printfNum para aqui para ficar abaixo e depois o text para aqui para ficar abaixo agora sim é que faz sentido ou seja o original não tem nada begin and nada e depois o Win Processing tem começa por ter o rectangle depois tem o printfNum e depois tem o text pronto temos 19 objetos temos 20 objetos temos 21 objetos ok olha o seu fusquinha está um bocado estranho não sei se você reparou o fusquinha é azul não é? o fusquinha é roxo mas o fusquinha era azul vamos ver então qual é a cor do fusquinha não é o fusquinha color ah é esta olha eu joguei que era azul era a dava na pirexia não não estava pronto já contamos o nome de objetos quando eu puder avançar digam-me que temos ainda alguns exercícios cópia do número? o senhor estava a copiar o número do número de acordo ah não consegui você conseguiu? foi a rat? não sei o que é o rat só terminais rat só conheço teclados deixa ver vamos experimentar então aqui more on colors até porque esta cena deste cor de rosa botão direito copiar vamos para aqui botão direito colar é isso? aqui já funciona o control V? ok vamos ver se agora vai isso está feito ok vamos avançar então como é que eu agora vou passar para o exercício 2 portanto a ideia é não partirmos sempre do zero é que conseguimos perceber aliás essa é das coisas mais importantes para um programador é quando tem uma tarefa conseguir perceber qual é o ponto de partida mais próximo do objetivo final e neste caso como o exercício 2 consiste em voltar a processar sementes o ponto de partida mais próximo é o final do exercício 1 portanto eu vou fazer uma cópia do exercício 1 primeiro primeiro ponto vou apagar o Sherlock segundo ponto vou fazer uma cópia do exercício 1 P3 para uma nova pasta portanto eu copio a pasta toda e isto vai ser o exercício 2 P3 acho que sim eu mandava estas pastas todas em zip um zip destas pastas não as fotos estão fora mandava só os exercícios basicamente pronto aqui temos o talman vamos entrar no Sherlock do novo projeto está igual ao anterior mas é um novo cá estamos nós a dificuldade agora é que nós vamos processar uma nova ora a dificuldade está aqui é que nós agora vamos usar a sequência SDM então vamos lá pôr a sequência SDM aqui a nossa sequência vai ser não a pasta SDS mas a pasta SDM então reparem que agora isto corre tudo bem nesta imagem estão a ver temos 19 objetos na próxima está a correr bem temos 20 mas na próxima tem um fundo preto e tendo o fundo preto ele na verdade está ali a dizer temos não sei quantos objetos só que está com a cor foi mal escolhida oh Ricardo você e as cores qual era a cor? eu pus lá um vermelho e estava também o meu vermelhinho que é o 255 funciona sempre vamos pôr temos 27 temos um objeto portanto o que é que está aqui a acontecer? ele acha que diga está a teitar o fundo e diz temos um objeto que é o fundo portanto o que é que nós temos aqui que fazer? temos que fazer uma coisa parecida com o que fizemos nas aulas práticas anteriores há umas semanas já não me lembro que se chamava autobin que era uma função que dizia assim espera lá a nossa imagem tem fundo preto ou branco? aí tem fundo preto então inverte para ficar com fundo branco portanto nós temos que arranjar uma forma de perceber se é para inverter e se for inverter e invertemos quando o fundo está preto é para ficarmos sempre com fundo branco ora como é que se faz isso? podemos usar a média por exemplo podemos olhar para a média da imagem por exemplo aqui nesta imagem original nós vamos olhar para lá e fazer uma média ou seja aqui na original diga pode ser na processada pode ser na original tanto faz nós podemos fazer antes ou pós-minarização podemos fazer pós-minarização tudo bem ou seja aqui depois de fazer o processamento o que eu vou fazer é uma média exatamente vou aqui ao meu retângulo e há aqui um algoritmo que me dá o statistics não eu fui buscar outro pode ser havia um que era statistics que me dá mais coisas do que o Everett mas pode ser o Everett o Everett melhor ainda portanto o que é que me dá este Everett dá-me a média dos pixels do ROE neste caso o ROE é da imagem toda dá-me a média dos pixels da imagem podemos olhar para este Everett e pô-lo aqui ok então se eu correr isto reparem a média é 52 estou a olhar para este número aqui 200 e tal porque o fundo era branco 202 porque o fundo é branco 57 184 55 52 200 e tal portanto se eu puser por exemplo um limite de 100 se eu disser assim se o meu a minha média for menor que 100 então o fundo é preto e só tenho que inverter ou seja eu tenho que fazer então aqui um IF mas isto tem que ser antes do connectivity binary ok malto eu não posso fazer o connectivity binary logo portanto eu vou apagar o connectivity binary para já não consegui apago aqui tem sim apaga então reparem faço um threshold faço uma média e a seguir tenho que fazer um IF portanto abaixo disto eu vou ter que fazer um IF que é para perceber se é para inverter ou não ora o IF está aqui e para fazermos um IF o que nós temos que fazer é carregar duas vezes em cima do IF ele abre aqui uma janela para nós definirmos a condição ora a condição há de ser verificar se o valor da média que não é mais do que esta variável que está aqui rect a.everds.everds arrasto para lá é maior é menor portanto eu quero detectar quando é que o fundo é preto é quando é menor que 100 ok por exemplo se eu avaliar vejo que agora era falso porquê? porque o fundo é branco não era menor que 100 ok então este IF vai me detectar quando é que é menor que 100 e se for menor que 100 tem um fundo preto e por isso é preciso inverter eu vou pôr aqui um comentário a dizer assim fundo preto inverter ok portanto neste caso isto é só um comentário este está azul fundo preto inverter quer dizer que eu tenho que inverter mas isto devia estar dentro do IF caralho ah agora sim é que está dentro do IF está pendurado no IF então fundo preto inverter e agora como é que eu agora tenho que calcular aqui um ROE um novo ROE porque eu quero inverter a imagem toda vou calcular um novo retângulo fit to image log position e este retângulo vem cá para baixo de tudo estou a ver aqui mas ele tem que estar pendurado no IF portanto eu vou arrastá-lo para baixo do comentário cá está aí o que é que eu vou fazer neste retângulo vou fazer uma inversão cá está o invert portanto vamos lá ver se agora isto funciona ora com o fundo branco temos zero objetos ah falta-me o connectivity binary agora tenho que fazer o connectivity binary outra vez portanto agora vou fazer um novo retângulo não pode fazer já não não porque senão depois tenho que fazer no caso do ELSE mas só acontece se for fundo preto se for fundo branco não faz portanto eu vou fazer outro retângulo que faz sempre o connectivity binary ok repeat to image log position mais do mesmo e este retângulo C que há de ser o tal do connectivity binary tem que ficar abaixo do IF mas não é opso errado retângulo C tem que ficar aqui talvez aqui não e agora e este vem para baixo agora sim então reparem IF faz o retângulo B só se estiver dentro do IF e faz o retângulo C sempre e o que é que faz o retângulo C? faz um connectivity binary dos parâmetros blacklobs e depois temos aqui os tais labels bounding boxes e o max return vamos por aqui 100 ora nova tentativa então esta do temos zero objetos ah já sei porquê agora temos que voltar a ligar aqui ao printf o número que é o count lembra-se que eu apaguei o connectivity binary portanto apaguei também a ligação do count para ali para o printf tem que voltar a pôr nesse caso a binarização vai lá sempre como o lento com objetos políticos não a minha binarização está cá em cima portanto ela na verdade dá coisas diferentes sim mas a imagem que vemos é sim a imagem que vemos naquela janela sim e a que é usada pelo connectivity binary também por isso é que ele funciona sempre dá para fazer de muitas maneiras e depois consulta a média e ele analisava os objetos pretos e os objetos marinhos faz connectivity diferentes não é? não tem solo mas o black blobs é uma variável está bem pode ser pronto dito isto agora temos o exercício 2 feito posso passar para o próximo se precisarem de tempo digam e eu espero esta aula não há assim muito estresse você está muito contentes então começa a fazer outra vez qual é o problema? onde é que você ficou então? diga-me lá isso é logo no início do projeto não é? então eu vou fazer outra vez desde o início então temos a nossa janela de processamento ponto número 1 vamos ter que decidir vamos ter que minorizar portanto vou criar um retângulo eu paguei tudo não vou minorizar nada então eu paguei tudo estou a começar do zero vou criar um retângulo fazer o fit to image lock position e agora neste retângulo aqui eu vou só binarizar threshold adapted ok? portanto claro que quando eu binarizo esta era a pergunta do Henrique às vezes eu tenho os objetos com a cor invertida portanto o que é que eu preciso fazer agora? preciso fazer a estatística disto portanto preciso de ir buscar a média disto portanto vou aqui vou buscar o average se nós pusermos o nosso average no watch conseguimos ver que ele varia significativamente por exemplo com o fundo preto é 55 com o fundo branco é 200 e tal está a ver estou a olhar para aqui para este valor está a ver João? portanto podemos fazer uma decisão em função do valor da média ser menor do que 100 ok? portanto vou pôr aqui um if vou dizer assim se a média for menor que 100 portanto vou pôr aqui um if não já fiz as neiras é sério grande as neiras outra vez aqui está aqui o if então se a média for menor que 100 como é que eu faço? botão direito em cima da média e vou buscar a variável que é o average e faço aqui menor que 100 portanto se a média for menor que 100 o que é que eu tenho que fazer? tenho que inverter tenho que mudar os pixels da imagem os que estão a preto ficam a branco e vice-versa portanto isso é todos eles portanto vou criar um novo ROI este novo ROI também é na imagem toda portanto fit o image log position repare que este ROI aqui que é o rect B tem que estar pendurado no if porque é só para fazer a impressão se eu estiver dentro do if portanto eu tenho que o arrastar para dentro do if ok? depois a única coisa que ele faz é uma inversão um invert e já cá temos o invert ok? portanto chegados a este ponto o truque é que repare temos um fundo preto com objetos brancos à esquerda o resultado da nossa binarização com inversão condicional é este objetos pretos e fundo branco se eu trocar e puser uma imagem de fundo branco e objetos pretos o resultado é o mesmo no sentido que tem o fundo branco na mesma e os objetos pretos como esta imagem agora é digamos constante porque os objetos são sempre pretos eu posso usar num novo ROI portanto vou pôr um terceiro ROI fit to image lock position num terceiro ROI vou fazer um connectivity binary que tem que ser parametrizado como o outro já era como primeiro os objetos são pretos portanto o black globes tem que estar a truque está bem depois vou pôr aqui mais do que 20 objetos porque eu já sei que às vezes tenho 21 ou 27 e vou pôr aqui bounding boxes e labels só para ver quadradinhos à volta dos objetos portanto três coisas máximo de objetos 20 max return 20 bounding boxes à truque e labels à truque se eu agora fizer isto já estou a conseguir detectar os objetos independentemente de o fundo ser preto ou branco e depois tem aqui este count que eu posso pôr aqui no odd só para vermos que já é o número de objetos depois só tinha que fazer o que fiz no exercício 1 que é um printfnum e depois um display na imagem faz sentido João? no retângulo B no retângulo B fiz a inversão portanto este é dentro do IF eu tenho que fazer apenas uma inversão aliás ele diz daqui o que é que eu faço porque ele escreve aqui que é uma inversão diz ali PRO ou PRC processing inversão não parametrizei não mas o truque aqui é quando você se sentir a atrasar diga logo espera aí que ainda não fiz o projeto e assim eu vou esperando se eu estiver aí depressa demais não tenho a vergonha de dizer diga o IF fez ora repare você não está a ver que o rectb está dentro do IF está mais para a direita quer isto dizer que quando eu tenho uma imagem com fundo preto o IF é verdadeiro e ele faz a inversão quando eu tenho uma imagem com fundo branco o IF é falso e ele não faz a inversão é com isso que eu consigo que o fundo seja sempre branco o rectb é uma instrução ele próprio não sei eu fiz o connectivity binary normal ou seja pus só o connectivity binary e parametrizei-o com três coisas o máximo de objetos tornados o bounding boxes a true e o labels a true não sei não sei o se não sei o Já posso, João? Sim? Ok. Mostra-me o código, por favor. Partilhe lá. Ok. Vamos começar a desatinar. Então, o que é que eu disse? Vocês não têm um layout como o meu? Agora, que o professor está a ver? Não, porque eu... Não, porque ele está a ver o livro. O outro não tinha de ser parecido. Só agora não há uma ideia que ele está a ver sempre o código. Estou a dizer que você tem que estar a ver sempre o código. Se ele está escondido, não sei se está, mas se ele está escondido dá bronca. Pronto. O que é que quer dizer quando eu escolho um ícone? Ora, temos aqui isto. Eu vou pôr aqui um ícone. É o ícone de... Vamos ver se... Fundo por ele. Fundo por ele. Ora, e depois vocês têm aqui o recto. O que é que isto quer dizer? Faz o ícone e depois quer que faz o ícone do verdadeiro. Nada. E depois faz o recto. Para você fazer o recto é que é a impressão. Só ou quando o ícone do teu teu? Tenho que o pôr aqui. Tenho que o pôr onde? Ora, olha para o teu corpo. Passo o ar. Se o recto não está dentro do ícone, está paralelo com o ícone. Ah, agora é bem. Eu não tenho que ter a condição. O ícone ainda não tinha posto? Não. Está bem, mas... Põe lá para o meu gênero. Primeiro apagou-se. Fala aí a variável que você quer testar. É... Então, está lá em cima. Está naquela janelinha. Está ali o árbitro. Arrasta-lhe dentro da caixa onde estava o rosto. Isso. Agora menor do que... Vamos ficar menor. Sem. Ok. Pronto. Tudo além, se for. Está está bom? Nada. E da próxima vez que você não sair nada logo ao início, está tramado. Então vamos continuar. Já não sei... Ah, exato. Agora vamos para o próximo exercício. Portanto, eu vou gravar este e vou, mais uma vez, usar como ponto de partida este para o terceiro. Apesar de eles já não serem assim muito parecidos, vou ter que apagar muita coisa, mas é melhor que nada. Portanto, eu vou usar este exercício 2P3. Vou fazer uma cópia e vou renomear para exercício 3P3. E agora, só começo quando o João do Sec já tem isto feito. Já está, pá. Já tem então o exercício todo? Boa. Então, o que é que nós temos de fazer no exercício? Vamos ver aqui o PDF. Temos uma imagem, que é uma imagem de um objeto assim meio estranho. Eu nunca percebi, já dou estas aulas há anos e anos e nunca percebi o que é este objeto, sinceramente. Isto é um relé? Isto é um relé? Mas o que é? Um relé de forma? Isso parece umaquelas máquinas dos telégrafos dos coboys. Não tem um relé. É? Não sabia. Então, basicamente nós temos que arranjar a forma desta imagem que aparece e a corrigir e pôr o objeto sempre na horizontal, ok? Nós vamos ter que fazer dois passos. O primeiro será perceber ou detectar qual é a orientação do objeto e o segundo será corrigir essa orientação. A sequência é SW e não sei quantos. Portanto, o que é que nós podemos aproveitar daqui? Olha, podemos aproveitar o facto de termos duas janelas, mas digamos que o que está dentro da janela já não aproveitamos nada. Portanto, eu vou apagar tudo. Fico só com as duas janelas, uma chamada original, outra pré-processamento. Eu sei que a pré-processamento vai buscar a original, portanto só tem é que mudar a entrada da original. Vou aqui à original e mudo para a sequência SW, só vou eu. Ah, não consigo carregar no ok. Porquê? Porque eu aqui, se vocês forem ver a minha imagem, a minha pasta, SW, a primeira imagem é o SW0001. Ou seja, não existe a imagem a 0000. Quer dizer que eu não posso começar na imagem 0. Tenho que pôr aqui a 1. Portanto, se eu puser ali a 1 já consigo carregar no ok. E agora posso pôr isto assim e posso fazer o play. Ok, estão a ver? Portanto, já tenho a minha imagem original e já tenho a janela original, a janela de pré-processamento. Diga. Ok, adiante. Então agora como é que nós podemos fazer isso? Podemos, em pré-processamento, como é que nós vamos detectar a orientação? Vamos olhar para esta mancha preta, ou seja, para o objeto, como um objeto só, porque ele tem pixels pretos todos ligados. E depois o connectivity binary tem mais uma opção que nos permite tentar perceber a orientação dos objetos. Portanto, para o connectivity binary preciso de binarizar, para binarizar preciso selecionar os pixels todos. Então, um ROI com fit to image, lock position. depois, dentro das opções do ROI, um threshold pode ser adaptativo, dá sempre jeito, porque descobre os parâmetros automaticamente. E depois, como algoritmo, um connectivity binary. E agora aqui, o truque está nos parâmetros do connectivity binary. Então, primeiro, eu verifico sempre se o black blob... Onde é que isto está aqui? Se o meu black blobs está a true, depois o max return neste momento já não interessa porque eu só tenho um objeto, portanto 20 é mais do que suficiente. O truque aqui é fazer... Pois, lá se foram os meus desenhozinhos. O truque aqui é fazer o seguinte. Eu tenho que fazer aqui o enable moment related calculations, que é para ele calcular algumas propriedades adicionais que só são calculadas se eu puser aqui um true, porque demoram algum tempo. Portanto, eu ponho aqui true e depois aqui no display vou mostrar as bounding boxes, os eixos da ellipse, que é a novidade, e os labels. Portanto, o que é que isto faz? Mostra-nos ali duas linhas, uma laranja e uma verde, que são, afim e ao cabo, os eixos menores e maiores da ellipse que ele detectou. Portanto, ele encaixa uma ellipse neste objeto preto e esta ellipse, para ficar encaixada com a menor área possível, vai ficar orientada de acordo com, digamos, o eixo longitudinal do objeto. E essa ellipse há de ter um ângulo e esse é o ângulo que nós estamos a acessar que o objeto tem, afim e ao cabo. Podemos, reparem que ele aqui devolve um array de números, que são os ângulos das ellipses dos objetos todos. Nós podemos então ir buscar o primeiro elemento desta lista, de ângulos das ellipses, para ir buscar o ângulo da ellipse do objeto zero. Como é que se faz isto? Sempre que nós temos um array de números, neste caso, nós podemos ir buscar elementos e ainda a pasta array number. E temos aqui uma função chamada getAt. GetAt serve para ir buscar um elemento de uma lista, neste caso uma lista de números. Ou seja, se eu puder isto aqui em baixo, este getAt precisa de uma entrada de um array de números. Estou a ver ali o N, o vermelho, entrada, e array porquê? Porque tenho os parentes retos. Então, array de números. Qual é o array de números? É o array de ângulos que já saía do connectivity binary. Portanto, isto são os ângulos de todos os objetos. E depois tenho que dar aqui o índice do elemento que eu quero ir buscar. Ora, eu sei que, como só há um objeto, o meu objeto vai ser sempre o índice zero. Portanto, deixa ali o índice zero. Está tudo bem. Este valor vai ser, então, o ângulo da elipse do primeiro objeto. Ou seja, o ângulo do objeto que estamos analisando. Podemos pôr este valor aqui no watch. E vocês podem ver que ele vai variando entre 0.7. Isto está em radianos, portanto não dá muito jeito para ver. Por exemplo, aqui é 0.10 porque é alguma coisa. Mas quando ele está quase na horizontal. Por exemplo, aqui, por exemplo... Veja, aqui é um exemplo. Vamos para o outro. Aqui está muito próximo de 0 porque está quase na horizontal. Portanto, isto está a funcionar. Confia em mim. A questão é que é em radianos e não dá muito para ver. Aliás, se quiserem pôr isto em graus, também podem pôr. Options, Application. E aqui, o meu problema é encontrar. Onde é que estão os degrees? Até aqui, Radiance. Vamos pôr Degrees. Degrees. Ou seja, Options, Application. E depois, Angles of Units of Measure. Angles, Units of Measure. Degrees. Então, nos eixos, será voltar atrás ao Connectivity Binary. E as opções são, nos resultados, fazer o Enable Moment Related Calculations. E depois, para ver os eixos. Isto é para calculá-los. Para os ver, é preciso fazer o Elipse Axis no Display. Agora, perdi-me. Ah, sim. Pusei em graus e agora, se correr isto. Pode ver que aqui já temos graus. Isto são 5 graus. Isto são 3 graus. Isto são menos 4 graus. Aqui 5 graus. Aqui menos 38 graus. E por aí, por aí. Há uma coisa que... Acho que no trabalho prático está lá definido que é para usar radianos. Portanto, eu recomendo que vocês tenham isto em radianos. Porque senão depois têm as contas todas mal feitas. Portanto, usem radianos. Eu só puse aqui em graus para vocês perceberem. Para ser mais intuitivo. Eu perguntei na última turma e me disseram radianos. Se não me diz, devia dizer. Porque se o professor Vitor perguntar alguma coisa de ângulos... Se calhar não me pergunta nada de ângulos, por isso é que não diz. É capaz. Pronto. Dito isto. Então, nós já temos um ângulo. Agora só temos é que rodar esse valor. Ora, como é que nós podemos rodar? Queremos rodar os pixels da imagem toda. Portanto, vamos criar um novo ROI. E é radianos? Fit to image log position. Este é o novo ROI. Que é este rect-B. Este novo ROI... Agora vamos lá e vamos fazer um pré-processamento que se chama rotate. Ok? Este rotate tem parâmetros. Vamos aos parâmetros dele. Então. Nós podemos variar o ângulo. Antes do ângulo, vamos para o fill color. Quando nós rodamos uma imagem, nós vimos isto nas aulas 1, 2 e 3 de matlab, já não sei qual era. Quando fizemos o... Não me lembro do nome. Que nós, quando rodamos uma imagem, há algumas zonas da nova imagem que podem ter pixels não preenchidos. E para isso nós temos que pôr lá uma cor qualquer. É este fill color. Portanto, como está a 0, ele está a pôr a preto aqui. Mas nós podemos pôr isto, por exemplo, a branco. 2, 5, 5. Fica melhor. Depois, o ângulo. Se vocês fizerem variar este ângulo, ele basicamente vai rodando. A questão é que nós não queremos rodar este ângulo a um valor fixo. Queremos rodar em função do ângulo que detectamos há bocado. Portanto, isto não é um número. É uma variável. Carregam aqui no N e fica uma variável. E depois escolhem a variável que querem. Neste caso, é a variável getAtVal. Ok? Que é aquela que saiu do getAt que ia buscar o ângulo do primeiro objeto dado pelo connectivity binary. Se ocorrer isto, vocês podem ver que ele, na verdade, não parece funcionar. O que ele está a fazer é que está a piorar. À esquerda está o original e no meio está a imagem após-rodada. E ela, na verdade, está ainda mais rodada. E a razão para isso é que, na verdade, nós temos que detectar um ângulo e depois impor o ângulo negativo para compensar o ângulo que detectamos. Ou seja, nós não podemos... Se está a rodar de 15 graus, nós rodamos 15 graus e ele roda mais 15. Fica 30. Na verdade, nós queremos a rodar em menos 15. Então, o que é que eu vou fazer? Já agora, eu fiz aqui uma imagineira que é... Eu fiz este rect-B nesta imagem e eu não vou fazer. Eu vou apagar este rect-B outra vez. E vou fazer o seguinte. Esta vai ser a minha imagem de processamento. Quer dizer que vai ser a imagem onde ele percebe quais são... Qual é a rotação. Eu agora vou ter uma outra janela, uma terceira janela. Que será esta. Que será a janela onde eu vou rodar. Portanto, esta aqui há de ser a terceira. Esta aqui há de ser a do meio. Vou pôr a do meio maior, porque a do meio é mais importante em termos do que vamos ver. Então, esta terceira imagem vai fazer o quê? Vai buscar a original. Portanto, eu vou chamar WinRotated. Vai buscar a original o Mono8. Cá está. Portanto, neste momento, a WinRotated tem sempre a imagem original. Não é nada. Mas nós agora, na WinRotated, vamos fazer um ROI, retangular, fit to image log position. E reparem que ele está aqui. Estão a ver aqui o rect-B? Agora sim, vamos aqui às opções dele. Escolhemos um Rotate. Um Rotate. E depois vamos ter aqui o parametrizar. Mas já sabemos que o fill color é o 255, mas que a variável não era aquela. Porquê? Porque na verdade queríamos rodar o inverso. O simétrico. Portanto, nós vamos é que ter que arranjar uma forma de ir buscar o valor simétrico daquele val que está aqui. Instructions. Number. Numérico. Numérico. Negate. Onde é que está o negate? Negate. Portanto, eu vou negar o valor que me saiu do getDut. E tem aqui o negatedNumber, que é o ângulo invertido, simétrico. Que assim eu posso pôr no processamento Rotate, para ele compensar a rotação. Ou seja, se eu for aqui ao ângulo. For aqui ao n. E puser a variável negatedNumber. Ele já vai estar a compensar a rotação. Portanto, o que interessa agora é, reparem, a imagem da esquerda original, a do meio grande, é o processamento onde ele encontra a elipse. E a da direita é aquela que tem a rotação compensada. Tem aqui, olha, está aqui. Opa! Sim, exatamente. Está aqui, olha, vocês não precisam me perguntar. Olha o que é que lá está escrito. Diz number e depois tem um menor, uma setinha. GetAt.Val. GetAt é a função, pontoVal é a variável. Percebe o que é que lá está escrito, João? Isto quer dizer que estão ligadas, digamos assim. Pronto, e com isto já fizemos o exercício 3, neste caso, conseguimos fazer a rotação da peça. Quem é que precisa de tempo para passar isto? O número negado? O número negado depois tem que ser usado para rodar. Ou seja, você vem aqui ao rotate. Tem que pôr aqui. O número negado depois tem que ser usado para rodar. O número negado depois tem que ser usado para rodar ou para rodar. E é por isso que esta técnica não é muito boa e por isso é que vamos fazer o exercício 4. Deixe-me só fazer aqui a chamada. O Ricardo está, o Joana não está, o Daniel também não está, não está, o Bernardo não está, o Jaime não está, o João Valinho não está, o David Portela também não, o Diogo Santos está, o Frederico não está, o Fábio também, o Águia também, o Bruno não está, o Miguel Santos está aí, não está, pois está aí, você costuma estar ali ao fundo, o Henrique não está, pois não, o David Ferreira está ali, e o João também está, ok. O que você acha que teve uma falta? Não é só para mim. Sério pá. Mas sei lá, onde é que vocês estão? Não está, não está, selecionando. O TIC é para quem está. Ah. Pois. Começando na universidade, parece-me. Agora vamos lá então. Pronto, então como o João disse muito bem, isto em alguns casos não está a fazer muito bem, por exemplo, esta deteção de orientação não está assim tão boa como isso, mas a pior de todas é quando aparece ali aquela coisa preta, esta bola onde está o meu rato, em que aí é que a orientação, a elipse que encaixa naquele objeto fica completamente ao lado, e a detecção de orientação fica má, e por isso a compensação da detecção de orientação errada fica também errada. Portanto, o exercício 4 consiste em tentar usar uma lógica diferente para detectar a orientação e corrigi-la. Então eu vou fazer mais uma vez o sair do Sherlock, o copiar para um novo projeto, o exercício 2, P3, P3, está aqui, copy-paste, e vamos para o exercício 4, P3. Ok, já cá estamos. Exatamente igual, o que nós temos que mudar é a parte de como é que vamos perceber o ângulo, o ângulo devia, a parte da detecção do ângulo é que está a falhar. Então, a nossa lógica agora vai ser um bocadinho diferente, vai ser esta. Vamos tentar encontrar estes objetos que estão aqui, estes furos no meio da peça, e se fizermos um connectivity binning e conseguimos encontrar o seu centro, vamos encontrar os furos. Portanto, se encontrar os furos, eles mudam de posição e você sabe onde é que eles estão, isso é que é encontrar. Mas depois dos furos eu queria fazer o seguinte, veja lá se agora já concorda. Faço uma linha entre os dois furos, entre o centro dos dois furos, e esta linha verde é a orientação da peça. Faz sentido? Agora imagino o algoritmo. Espera lá, tenho que apagar aqui esta salgalhada. Então, imagina nesta peça aqui que eu faço uma linha entre os dois furos. Fica melhor do que esta linha laranja que está aqui. Vamos passar a outra peça. Eu acho que uma linha entre os dois furos é capaz de ser, entre o centro dos dois furos, é capaz de ser uma boa forma de estimar a orientação da peça. Se você não concorda, é pá. Diga lá, João. Pai, eu estava, não estou a ver, pai, para mim eu não entrava para isso. Mas por onde é que você ia? Eu pegava no meu instrumento, é muito grande, é que eu esqueci que estava na minha posição, eu estava lá para cima, estava lá para baixo, e fazia uma diferença entre a caixa. Falou? Mas daí, até o trato, isso é muito importante, e eu não tinha que encontrar, caralho. Porque lá na aula passada, nós trabalhávamos com grandes, e o grande, nós paríamos lá, lá às linhas que a gente queria explicar, é que nós gerenciamos. E então, conseguíamos ter os contornos que se entendiam. E eu estava a pensar, a dizer, tem este petano secrário. Mas como é que você o encontra? É através de, tem aí uma coisa que é para desenhar períodos, e aproximava-me a esse petano. Mas você não está a perceber bem, está a falar deste, aqui, deste polígono aqui? Sim, tenho que apanhar, não. Isto? Sim. Fazer uma coisa destas? Sim. Mas acho que você não está a pensar bem, porquê? Porque, espera lá, eu te fiz mal. Mas para apagar. Apaga o seu, o que eu vou tentar. Portanto, vou fazer criar uma coisa assim, não é? Sim. Eu não sei porque é que ele agora, eu não sei. Isto, que é o polígono. Mas o problema está em, quer dizer, se eu me desse polígono, fiz, mas o problema é que eu não consigo me encontrar este polígono. Nós temos é que encontrar, porque quando foi para o próximo objeto, o polígono já está no sítio errado. Faz sentido ou não? Ou sou eu que não estou a perceber? Ou seja... Como é que a gente tem que ver o problema de diferença? Do alinhamento ou coisa do género? É para o alinhamento. Pois, mas para isso tinha que criar alinhamentos. Tem que ter pontos à âncora para fazer o alinhamento. Nós vamos fazer para a semana, então. Está bem? Nesta caixa não, porque esta caixa não lhe dá a informação da rotação. Digo eu. É para isso que estás a falar. Ia-te dizer qual é o âmbito que está a caixa. Mas o alinhamento é para orientar os outros voos em relação à imagem. Mas o que quer dizer é mudar a própria imagem. Não, a questão da caixa, da caixa que você desenhou, ou seja, se você tivesse realmente esta caixa, você podia criar um alinhamento nesta caixa. Isso é boa ideia. O problema é que não consegue encontrar a caixa. Tenho que arranjar uma forma de encontrar. Está a perceber? Eu sei, eu percebo a lógica dos alinhamentos. Isso foi na aula passada que você está a falar? Pois isso eu não sei. O que é que vocês fizeram? Faz sentido? Faz sentido o que o Ricardo está a dizer ou não? Bom, você está-me com cara de quem não faz sentido nenhum. Eu não estou a perceber bem o que é que você está a dizer. Para mim parece-me que há aqui uma falha de raciocínio, porque você quer encontrar esta caixa. Mostre-me lá o código. Põe aí a correr os exercícios da aula anterior. Pensei se eu percebo qual é o paralismo que você está a fazer. Consegue fazer isso rápido ou não? Sim. É só. Então. Aqui está a referência. E depois quando ele troca, ele não sabe sempre como é que aquilo está. Sim, mas como é que você encontrou aquela referência? O que é que pôs aqui nesta caixa? Mostre-me lá. Você sempre fez um retângulo. Está aqui o retângulo B. Depois fez uma procura por edges. E, portanto, encontra sempre este ponto aqui. E provavelmente este. E provavelmente este. Pois está bem, mas você consegue encontrar lá um padrão. Agora, como é que você encontra um padrão no caso do relé? Porque se você, no caso do relé, veja aí agora a imagem do relé. Se você agora puser aqui uma caixa ao lado. Você pode, às vezes, encontrar este ponto. Às vezes encontrar aquele. Quer dizer, não há aqui nada que lhe seja fácil de encontrar sempre o relé. Não há aqui nada que lhe seja fácil de encontrar sempre o relé. Ah, pode, sim. Tem razão. Se você rodas, como é que roda sempre? Sim, sim. Depois roda. O que ele está dizendo? É, mas eu posso mostrar como é que isso se faz. Deixem-me partilhar aí, João. Eu já estou a perceber a sua ideia, não é má. Você quer usar template matching para fazer um alinhamento. Isso é possível. Se eu não sei, sei de fazer primeiro a outra. Mas eu vou tentar fazer a sua primeiro, está bem? Então, template matching para fazer alinhamento. Como é que isso se faz? Portanto, eu posso... Como é que... Pois já não me lembro como é que se faz. É um retângulo, não é? Isso. Deixem-me só tirar isto aí. Então, vamos buscar uma imagem que faça sentido. Do género, uma imagem que esteja o mais na horizontal possível. Aqui, esta. Vou buscar um ROI nela. Que é qualquer coisa deste género. Ok? Depois... Aqui, o que é que ele fazia? O search edge, não é? Search... Edge... Deve ser isto. Depois, então, os parâmetros são... Como o João disse... Aqui, o... Já me lembro. Pois aqui, acho que é só andar para a frente com isto. Ok. Onde é que ela estava? Onde é que ela estava? E a escala também, porque ele não fica muito maior. Mas está bem, posso pôr um bocadinho. Qualquer vez assim, por exemplo, pode ser? Pronto, então. Agora, depois de fazer aqui o aplicar, quer dizer que ele vai andar à procura deste padrão aqui. Agora, tem que lhe dizer em que zona. Vamos pôr nesta zona assim maior. Pode fazer aqui o aplicar? Posso. Está bem. Também podia. Portanto, ele basicamente agora já deve estar a encontrar o sítio onde está aquela... Aquele sítio. Está neste ponto. É exato. E agora podemos usar estes três pontos, por exemplo, para alinhar. É boa ideia, João. Sim, senhor. Ah, cá estão os pontos. Podia ser. Não, não é. É, por caralho. Sim, senhor. Então agora eu posso pegar nestes três pontos. Está bem. O que eu ia fazer era ir buscar os pontos que estão aqui neste... Neste círculo do meio. Mas também pode ser como o João fez, que é ir buscar o alinhamento... O search, depois ele encontra esta zona e vamos buscar estes pontos. É boa ideia, sim, senhora. Não está a perceber, mas é boa ideia. Nós vamos fazer mais disto na próxima aula. Portanto, eu vou voltar à... Digamos, àquilo que eu... À ideia original, ok? Porque a cena de alinhamentos e de search vamos fazer na próxima aula. Está bem, João? Portanto, a ideia não era nada má. Sim, senhor. Mas era um bocado... Ainda dá para fazer alinhamento, sim, a seguir. Sim, mas o alinhamento é... Sim, sim. Exatamente. Isso não é um alinhamento. É uma boa objetiva, mas é uma boa alinhamento. Sim, exato. O alinhamento é uma boa alinhamento. Se tem razão. O alinhamento é usado para fazer operações a posteriori que são deslocadas em função do alinhamento. E, neste caso, a única coisa que nós queremos fazer é rodar a imagem toda. Isso não sofre de um alinhamento. Nós queremos detectar a one. Mas isto também dá para detectar a one, mesmo. Buscar aqueles dois pontos e calcamos a one. Pronto, então. Temos aqui esta peça. Vou fazer um ROI na imagem toda. PIT TO IMAGE LOCK POSITION. Depois, este ROI na imagem toda tem que fazer... Acho que já não fiz um Threshold, vou ter que fazer. Adaptive. Depois, aqui, vamos ter um Connectivity Binary. Em que, desta vez, andamos à procura de objetos, que são os furos. E eu sei, porque diz lá no enunciado. Primeiro, os furos são brancos. Portanto, põem o Black Globes a false. E diz lá no enunciado que os furos têm entre 1.000 e 5.000 pixels de área. E a sorte é que não há mais nenhum objeto que tenha entre 1.000 e 5.000 pixels de área. Pronto, já estão ali os furos detetados. Vou só mostrar os labels também. Parem agora que os labels ali... Eu tenho... Os labels são aqueles números que estão aqui. 1 e 0 neste momento. 1 à esquerda. 1 à esquerda. Agora 0 à esquerda. Portanto, se eu vou criar uma linha entre estes dois objetos, Convém, talvez, que a ordem deles seja correta. Portanto, tal como no BW Label, do lado de lado, a ordem é arbitrária. Na verdade, é a ordem da busca, como se fosse num find. Ele vai de cima para baixo e da esquerda para a direita. E é assim que ele atribui. Este é o 0, este é o 1, este é o 2. Aqui nós podemos, no Connectivity Binary, fazer uma coisa mais interessante, que é mudar o critério de ordenamento dos objetos. Isso faz-se aqui no Enable Sorting Criteria. Portanto, o Sorting Criteria vai-me permitir ordenar os objetos. Se eu quero da esquerda para a direita, posso fazer aqui, por exemplo, baseado no centroide X. X é as colunas. Portanto, se eu ordenar os objetos em função do centroide, eles vão estar sempre o da esquerda, sempre com a posição 1, e o da direita, sempre com a posição 0. Ok? Já agora, como eu quero que o da esquerda seja o da posição 0, vou voltar ao Connectivity Binary e vou dizer que quero o Sorting com este critério, mas não em forma descendente, mas em ascendente. Como é que fiz o quê? Os centros? Então, o Connectivity Binary e configurei para os objetos serem falsos com área mínima de 1.000 e máxima de 5.000. Ou você está a falar disto, Sorting Criteria? É o que está no enunciado. No enunciado diz lá, área mínima de 1.000 e área máxima de 5.000. Como bem lê os enunciados antes que o Paulo, dá sempre jeito de uma pessoa saber mais ou menos o que é que se está a falar. Mas se você for ver aqui o enunciado, eles dizem procurar blocos entre 1.000 e 5.000. Então, já temos estes dois pontos, o 0 e o 1. E agora, diz ali, vamos procurar uma... Vamos usar uma função no Geometric chamada PTS de Best Angle. Portanto, nós vamos dar uma lista de pontos. Ele vai nos dar o ângulo que a reta passa por estes pontos. Onde é que está esse PTS de Best Angle? Está aqui, não é? Então, vou arrastar isto para aqui. Então, este PTS de Best Angle precisa de dois pontos. O primeiro dos quais há de ser o centroide do objeto 0. Portanto, passo para aqui o centroide 0. Arrasto para lá. O segundo dos quais há de ser o centroide do segundo objeto que eu tenho que ir buscar. Eu reparei que eu aqui tenho uma lista de centroides. Portanto, tenho que ir buscar aqui ao ArrayPoint. Um GetAt. Este GetAt vai buscar a minha lista de centroides. E o índice... É o índice qual? Quem é que me diz? É 1. É 1 porque é o segundo ponto, exatamente. O resultado que é este val vai ser o segundo ponto do meu Best Angle. E depois já tenho ali o ângulo que preciso negar mais uma vez. Portanto, vou já aqui ao numérico. Procurar negate. E negar aquele valor. Portanto, a entrada entra ao ângulo e sai o negated number, que é aquele que eu vou pôr nas propriedades do Rotate. Negated number. Pronto. Aqui estamos nós. Reparem que, desta vez, a imagem que está mais à direita, que é a rodada, já aparece muito melhor. Porque nós estamos a usar, então, digamos, os círculos, os furos do objeto, para nos darem a detecção do ângulo a rodar. E o ponto aqui era que ele enganava-se muito quando tinha aquele objeto preto, aqui. Enganava-se muito de estimar o ângulo, por causa da elipse. Mas agora, não se engana, aliás, podem ver que ele continua mais ou menos horizontal na imagem rodada. Ou seja, eu tenho que ter a conta do ângulo, que ele se passa para a radiança. Essas aí são os funcionários. Ou outros continuam a funcionar, não é assim? Não sei. Eu carrego no play e não na fauna. Partilho. É sim, pode haver vários problemas aí. O primeiro é o facto de ser o Macintosh, para variar. Então, Eu acho que você tem aqui um aborto detectado. Ora, aumenta aqui o tamanho do monitor. É isso? O aborto é quando ele paga. Quando eu carrego no play, aparece-se mal. Quando eu carrego aqui no aborto, eu faço... Mas ele apertou. Ora, você tem ali um vermelho em verde ali no monitor? Às vezes você tem que carregar no vermelho também, que é para ele mostrar os erros. É isso. Carrega outro... Corra lá o programa outra vez. Não, o primeiro é para não trazer nada. Não, o primeiro é para não trazer nada. Então, carrego no vermelho e no verde. A ver se... Porque isso é suprimir alguns outputs. Ah, era aqui. Aquilo o quê? Eu tinha que carregar aqui no urbano. Acho que não. Não, não. Não, não. Eu tenho isso a preparar. Não, corre só no play. Não, não é assim. Ah, e você estava a correr sem parar? Não, era o vermelho e estava a tentar dar. Não, você só tem que carregar na seta, no play. Pois é, sei. Uma vez. Ah, isso. Fica aqui no meio. Eu vou tentar fechar esse... Image A, Image B e final. E o final está a rodar? Com o rect rotate. Mostra lá qual é o ângulo que você está a rodar. Eu só tenho que reiniciar o ângulo. Ali no rect rotate. Não, eu quero ver o ângulo. Está a funcionar ou não está? Agora, eu reiniciei o ângulo só a funcionar. Pronto, lá está. É o que eu digo. É de ser um Macintosh. Se calhar tem que reiniciar sempre que... Agora, já não sei onde é que está o meu zoom. Ah, porque isto é o Windows. Onde é que está o meu zoom? Está aqui. Agora vamos para o último exercício. No último exercício, a ideia é detectar a altura de uma peça através de uma linha laser. Basicamente, nós precisamos perceber o seguinte. Senão, não podemos perceber o que é que está também na minha peça. Então, nós temos uma peça. Temos uma vez. E aqui uma peça. Esta peça está a ter iluminada. Esta peça é a estrutura. Então, estamos a ligarmos num quadro e vai dar para o outro lado. Para ter uma limitada dependência da contígua para ir fora. E o que nós vamos fazer é disparar uma linha laser. Temos aqui uma leita. Temos aqui uma leita. E vamos enviar uma linha. Que às vezes bate na peça. Mas, claro, estamos aqui mais... A peça já acabou. Ele continua e bate no chão. Aqui. Portanto, em alguns tipos ele bate na peça. Noutros bate no chão. Dependendo da largura da peça. Então, temos uma câmera. Aqui. Aqui. Se pudermos aqui uma câmera. Então, logo por um lado, vai ver a peça de cima. E a imagem que está no traço, pode ver que chega. Temos aqui a nossa peça. E em alguns pontos, a linha do leite está a bater no peça. Portanto, vamos ter aqui a linha do leite. Nos pontos, uma linha do leite. Quando o pé foi mais alto. Temos qualquer vibração. Portanto, isto é o que nós dizemos. Ora, isto é a imagem. Obrigado? Se os medidos a esta distância é direito. E o que é que é o fundo da realidade? O fundo ao que é o cargo é esta distância é direito. O que não é dito aí no pronunciado que deve ser dito, é que este alfa do leite é igual a 45 graus. Tem lá que é distante. Portanto, se tem 45 graus, este triângulo é aqui do lado, portanto, este verde não é mais do que este verde. Isto também é do que é o fundo da peça. Ou seja, medir esta distância na imagem é o mesmo que medir a altura da peça. Pronto. Só porque o que se pede ali é para medir a altura da peça e não se percebe nada. Não vem com a altura da peça. Então, vamos aqui para um novo projeto. Vou gravar. Programo new. Então, esta minha imagem será a Win original. Eu vou buscar a sequência de laser. Já está. Então, esta é a primeira vez que processamos imagens RGB. Até agora as imagens são todas grayscale. E reparem que eu posso ter aqui uma segunda janela, que será a minha janela de processamento. Eu vou chamar-lhe Win Processing. E vamos buscar, obviamente, a imagem original. E agora podemos ir buscar, por exemplo, em RGB. Se vamos buscar em RGB, vamos continuar a ter uma imagem a cores. Não é o que nós queremos. Portanto, o que nós normalmente fazemos quando temos uma imagem a cores é o RGB to grey. Ou seja, convertemos em grayscale. Usando aquela... Há uma função para converter de RGB para grey que tem a ver com as proporções que existe... As proporções da cor vermelha, verde e azul na luz solar ou coisa do género. E basicamente, então, se pudermos mono 8, ele está a fazer isso. RGB to grey. E o que acontece é isto. Vamos ver as várias imagens. Deixem-me só criar aqui... Esquecem-me de criar uma pasta. Vou fazer exatamente aquilo que eu disse para não fazermos. Ou seja, pasta. Exercício 5P3. E agora aqui. Vamos gravar antes de começar a fazer. Vamos gravar. Vamos gravar. Main. Ok. Então, se estivermos aqui a fazer isto, podem ver que a linha vermelha mal se vê. Ora, estas linhas são vermelhas, às vezes são verdes por algum motivo. Que é para serem facilmente identificadas nas câmaras. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Como nós temos aqui uma imagem RGB. No modelo de cores RGB, uma linha vermelha muito saturada vai estar com um valor de vermelho muito alto. Portanto, a ideia aqui é não ir buscar o mono 8, que dá o grayscale, mas ir buscar o canal vermelho. Se eu for buscar o canal vermelho, veja o que é que acontece. Tenho aqui uma imagem em que a linha de laser está muito brilhante. E tudo o resto menos. Pus aqui o R. Agora, já deixamos de ter uma imagem a 3 canais. Temos uma imagem de um canal apenas. Que ao fim e ao cabo, vem do canal vermelho da imagem, mas é só de um canal. Portanto, nós agora estamos outra vez a processar imagens grayscale, como sempre. Portanto, agora é só uma questão de processar. Como é que nós fazemos o processamento? Fazemos assim. Um retângulo fit to image lock position. Uma binarização threshold eventualmente adaptativo. E agora, o threshold adaptativo já não é assim tão simples de fazer. Temos que o parametrizar. Em particular, podemos mexer aqui no threshold. Se pusermos mais para cima, conseguimos acabar por ir buscar apenas o que queremos. Normalmente eu faço isto e depois rodo um bocadinho as imagens só para ver se ele funciona. Se estes parâmetros funcionam para todas as imagens. Isto está a dizer assim também, Jorge. Esperem que há aqui um problema. Por exemplo, por exemplo, aqui. Estão a ver aqui nesta zona que nós temos alguns pontos extra. Portanto, nós não vamos ter só três objetos. Teremos mais. Mas podemos não os detectar se pudermos uma área mínima. Porque os pontos extra que temos são todos muito pequenos. Por exemplo, aqui. Temos aqui. Estão a ver este aqui? Isto com área mínima sai logo. Portanto, depois disto é só fazer um connectivity binary. Connectivity binary. Com os seguintes parâmetros. Os objetos são pretos ou brancos? São brancos. Portanto, black globs ou false. Depois, área mínima. Vamos lá tirar fora estes objetos queridos. 30. Depois, labels e bonding boxes. Pronto, já temos só os nossos três objetos, que são os três segmentos da linha laser. E isto funciona para todas as imagens. Tira. O qual é o do connectivity binary? Então, vou começar do zero. Vou apagar, está bem? Aliás, eu não vou começar do zero. Eu vou lhe pedir assim para me ajudar a configurar o connectivity binary. Então, não tenho nada. Acabei de apagar. E agora, vou pôr aqui um connectivity binary. Então, a lógica é... Ok, vamos parametrizar. Então, ponto número um. Black globs. Acha que é true ou false? Os objetos são pretos ou brancos. Então, black globs é true ou false? False. Depois, para... Depois, a única coisa que temos que fazer aqui é... Pôr os bonding boxes e os labels. Ok? Repara o que é que está a acontecer. Estamos a ir buscar muitos objetos. Tem, por exemplo, aqui o objeto set. Que é um pixel muito pequenino. Como é que nós podemos tirar isto? Pôr a área. Vamos aqui. A qual deles? Ok. Qual é o valor que quero pôr? Olha, vai experimentando. Sobe, sobe, sobe até... Pronto. Já está bom. Os outros já não aparecem. Só aparecem os três. Ok? E depois, só para experimentar, corram nas várias imagens. Só para ver que isto funciona nas imagens todas. Ok? Ah, já agora, David, há mais uma coisa que é... Lembra-nos de eu há um bocado dizer que é assim. Nós podemos... Nós agora temos um problema que é... Nós temos que calcular a diferença de altura. Para calcular a altura é aquele D, não é? Nós andamos a procurar de calcular o D. Portanto, nós vamos calcular a diferença de altura entre o objeto do meio e, por exemplo, o objeto da direita ou o da esquerda. Escolham um. E eu normalmente vou escolher o da direita porque o da esquerda flutua mais. Reparem aqui neste caso, o da esquerda é um bocadinho mais grosso. Portanto, eu escolho sempre o da direita e o do meio. O problema é que o do meio e o da direita podem nem sempre ser os mesmos. Olha, por exemplo, ali o meio era o zero. Aqui é o um. Aqui é o dois. Exatamente. Portanto, temos que pôr mais uma vez um critério de ordenação que faça com que o do meio seja sempre o mesmo e o da direita seja sempre o mesmo. Portanto, voltamos ao connectivity binary. Vamos aqui ao sorting criteria. e podemos usar o mesmo da bocado, que é o centroid XY. Centroid X, desculpem. Centroid X. Agora pode ser o descendo. Pode ser. Já está o zero à direita. Portanto, o da direita agora é sempre o zero para todas as imagens. e o do meio é sempre o zero para todas as imagens. Ok? Só. Acabei de fazer, você não viu. Fui ao centroid. Se você estiver a fazer outra coisa e eu estiver a falar, você vai dizer, calce, espera por mim. Eu espero, mano. Sem problema. É melhor do que eu acabar de explicar. Como é que fez? Então, vim aqui ao sorting criteria e puse o centroid X. Diga. Posso, posso. É 80. É o adaptive com 80. No threshold. Valor 80. Não consegue? João, você já está, João? Faz sentido? Vamos aqui, então. O threshold. Pus um 80. Mas o meu é um adaptive threshold. O seu também? Partilhe lá o seu e-creve. Agora vai aqui ao... Portanto, você já foi buscar o canal vermelho da imagem? Está. Ah, então. Agora vai lá buscar o canal vermelho. Sabe onde? Então, você vai aqui. E depois aqui, em vez de ir ao mono 8, tem que ir buscar o vermelho. O red. O red. Agora o seu connectivity binary, a pergunta do David, o seu connectivity binary, vai lá o connectivity binary, tem que pôr, exatamente. Isso mesmo. Boa. E já agora, o sorting criteria. Mais abaixo, sorting criteria. Que é para ficar com o objeto de direito. Ah, já está. Ok. Está bem. Então vou partilhar outra vez. Ok. Pronto. Temos sempre o zero que é o da direita, sempre o um que é o do meio. Agora o que é que nós temos que fazer? Temos que ir buscar os valores do y, de cada um deles, para fazer a diferença dos y. Então, vamos ao... Ora, o primeiro é o centroide x. Como é que nós vamos buscar o valor de y do centroide... Perdão. O primeiro é o centroide zero, que é o da direita. Ou seja, já temos o ponto. Só precisamos de ir buscar o y desse ponto. Vamos ao numérico. Ah não, ao geométrico, sorry. E temos aqui o pt do xy. Pronto. O pt do xy vai nos dar o y. De qual ponto? O centroide zero, que é o ponto da direita. Está feito. Este já está. Depois, precisamos do centroide do do meio. Como é que vamos buscar o centroide do do meio? Vamos ao arreio. Ok. Aqui estamos nós. Depois que temos este ponto. Mais uma vez, vamos buscar o xy dele. Portanto, volto ao numérico. Ao geométrico, sorry. E volto a pôr aqui um pt do xy. Em que desta vez recebemos o p que tinha sido obtido pelo gett. E já temos um pt do xy. Pronto. Temos dois ys. Só temos que calcular a diferença. Vou ao numérico. Vou calcular uma diferença. Que é um subtract. E agora, quem é que me diz se eu subtraio o y do ponto do meio, menos o y do ponto da direita, ou o contrário? Preciso saber para baixo são os eixos. Não percebi? E? Não percebi. Preciso saber para baixo são os eixos. Então, você não sabe quais são os eixos? Olha que não passa. Em visão, se não souber os eixos de uma imagem. Não. O x é para baixo. O x é para baixo? Não passa. Não passa. Passa. O x é para baixo? Não é. Isso é o y mesmo. Não é. É. O y para baixo, x para a direita. Sim, mas... Então, dito isso... Tem que subtrair ao y do zero, do y do zero. É? Toda a gente concorda? Não. Com pixels mesmo, se tem que colocar assim. Não. Vamos fazer distância em pixels. Não. Não é o contrário. O zero está mais abaixo. Então, se o y é assim... Eu vou desenhar aqui o y para vocês verem. Se este é o y, o eixo dos y, o que acontece é que o zero vai ter um y maior do que o 1. Sempre. Porque o zero está sempre mais abaixo do que 1. Ou seja, é melhor subtrair o zero ao 1 para ter um valor positivo. Senão íamos ter um valor negativo. De baixo, que é este aqui, há o outro y. E temos uma diferença. E esta diferença podemos pô-la... Eu vou só pôr no watch, que já só faltam 4 minutos. Mas podíamos depois desenhá-la ali na imagem. Mas isso vocês já sabem fazer. Pronto. Está aqui a nossa diferença que acaba por ser a altura do objeto. 55, 113, 178 e por aí fora. Ok? Não se esqueçam de fazer o... De enviar os programas. Agora... O ideal é pôrem essas pastas todas dentro do zip e mandarem. Menos as imagens. Dentro de uma podia ser pegar os cocheiros e pôr tudo numa pasta só. Isso era uma confusão. Isso está bem. A persistência em piscos. Sim. E diz você. Para ter a persistência em metros, como é que eu sei? Precisava de ter alguma... Chama-se uma calibração. Afim ao cabo você arranja uma... Assumindo que... É tipo uma grelha assim? Você pode mesmo pôr aqui. Não, é que pode. Muitas vezes só assim. Põe aqui tipo uma grelha. Um quadrado. Em que nós sabemos que era quadrado. Qual era um quadrado com um metro. Você depois na imagem tem aqui um quadrado. Viu aí que isso são 30 pixels. E já está ali que tem 30 pixels para cada 10 centímetros. Depois faz as contas. Claro que são 100 pixels não sei o que é. Isso está a passar de 5 centímetros. Mas isso nós não estamos em que foi. Para se parar para mim. Partiu. Não, não. portanto você foi buscar os dois por que é que não está a funcionar? Ah, eu sei porquê quem é que descobre? Exato já percebeu João? Você está a subtrair o Y do mesmo ponto Exatamente você está a subtrair o valor de Y do mesmo ponto zero Não, agora já fez bem Ricardo, agora já está tudo bem se o índice está o problema estava no índice do get up Malta, boa semana para vocês para a semana temos mais Sherlock e acaba o sucesso ou até o próximo Revelation ou até o primeiro congresso Se vocês tiverem tempo, o melhor é fazerem, porque o percento que não ganha fica tudo muito mais fácil fazer a cadeia, porque o teste passa só 40%. A nota mínima para cada trabalho é 7. Não sei. Muitas notas mínimas são do total, não dos 10%. Mas tem que cuidar por sua vida. Há muita gente que faz um trabalho prático para isso e depois não estudam o teórico. O teórico que eu vou estudar não tem nada mais. Obrigado.